Nesse episódio, veremos as informações do Touro Girleiteiro, Bacarada Silvânia, sua origem, progênese e características, atendendo ao pedido do inscrito aqui do canal, Hugo Teixeira. Bacarada Silvânia, nascida em 9 de 3 de 2002, registro EFC 532, o pai é CA Sansão, KCA 472, a mãe é Falc Nuvem, AB 3305. Bacará era de criação de Eduardo Falcão de Carvalho e de propriedade de César Augusto Gomes, marca NSP, do sítio Nossa Senhora da Penha, de Andrelândia, Minas Gerais. Bacará possuía boa estrutura, bom comprimento corporal, bons aprumos, excelente abertura de peito, barbela solta, enrugada, flexível e de bom tamanho, boa capacidade respiratória, boa caracterização racial, orelhas compridas, encartuchadas e gavionada na ponta, boa saída de chifre, pescoço de tamanho ideal, cupim bem aderido e de bom tamanho, linha de dorso relativamente plana, garupa levemente alta ou escorrida, costelas bem arqueadas, com boa capacidade digestiva, umbigo levemente comprido. Touro, muito usado no Giro, NSP, onde deixou boas filhas, possuía pelagem, excelente para produção de girolando e também em raça pura. Pedigree, diferenciado e de boa consistência leiteira, características importantes que agregam valor genético ao girleiteiro, touro importante que poderia ser usado com mais intensidade na raça. Vou deixar os links de Sansão e Santa Cruz Gabarra Caxim na descrição deste vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.